eu fui na casa do ex-prefeito o prefeito que já morreu há muito tempo no tempo da intervenção e eu tinha adicionado uma bomba de coquetel molotov na casa dele, né? era uma coisa séria, uma bomba, né? e aí eu fui, né? com educação, eu e o cinegrafista Valdimar Piscione e o iluminador Maurici Ferreira fomos na casa, ó, gente, alguém se feriu não, tinha uns estilhaços, da bomba, tudo e uma senhora olhava pra mim e ria e dizia assim aí eu te conheço, né? eu digo, ah, que bom, né? toda hora ela repetia e aí ela pegava minha mão e dançava comigo eu digo que estranha, uma velha filhinha, uma soridótica de repente uma pessoa doente, com Alzheimer, alguma coisa e aí começou a insistir que eu me conhecia e tocava no cinegrafista e abraçava o cinegrafista, né? e aí a neta dela disse vó, da onde tu conhece ela? e ela disse, eu conheço ela eu tinha 23 anos eu era magrinha ou de mar e negra ou de mar e piscione gordo, com 120 quilos e branco ela olhou pra mim e disse assim ela é a rainha do carnaval e ele é o Raimundo gente eu disse eu virei rainha do carnaval sem concorrer porque ela achava olha, gente, foi uma farra mas depois tem um outro lado que passa a gente riu na hora eu te vi que era uma pessoa com quase 90 anos mas aí depois te faz aquela reflexão na década de 80 eu era a única jornalista negra então o negro não pode estar na TV o negro tem que ser o quê? rainha do carnaval aí tu tem a reflexão, né? do tempo moderno na época serve de risada mas depois tu tem a reflexão só um pouquinho pra tu ver eu entrei na TV em 1987 eram dez cinco negros naquela época que trabalhavam na TV então assim agora eu adoro ver minha comunidade negra na TV a TV Bahia que é onde tem mais negro eram todos repórteres brancos então é orgulho da gente ver na TV e em todos os outros ricos de comunicação pessoas negras então assim fica a reflexão da gente rir depois e da gente fazer a reflexão né? de que realmente eu nunca pra ela seria uma repórter de televisão pode perguntar